A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu chamar as câmeras e se transformar, se transformar as câmeras as câmeras de set, então, a minha outra é a chemistry. Senhor, a time mudou, todos estão indo até de pequeno tempo, o que você quer dizer? Isso é uma frase muito boa, que todos os televisão são tão gourmet ou qualquer pessoa, então todos estão entrando no filme, e isso é uma boa oportunidade, Eu acho que agora o filme está terminando, e o último filme está terminando. Então, uma cena era assim, que os filmes estão ficando com a televisão. Agora eles não podem fazer a televisão, eles não podem fazer a televisão. Mas agora é muito bom que os filmes estão fazendo a televisão e eles estão fazendo a televisão. Você não vai fazer a televisão e não vai fazer a televisão? Não, isso não acontece. Porque agora eu acho que os filmes são muito parecidos com a televisão. Eu acho que se você quiser fazer a televisão, você pode fazer a televisão e você pode fazer a televisão. Eu não acho que nenhum problema. Obrigado, senhor. 1, 2, 3, good evening, everybody. Hello. Então, eu acho que hoje em uma vez como um Wilbur, Clique em novo prazer em um castゲ cann-bairro coraj e eu mesmo a geração de dois agru на um guineiro, Beleza, e um gigante para hipster. Obrigado. 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 Isalk everyday aça salad partindo? Ela disse que o Planteard deveria ser assim Então foi talvez elaifiquei para então Por enquanto ele armar uma hora de ser bem Como uma temporada de serノabilidade. Ela foi книgeira a essas falhas com uma pessoa que ela Messenger Lestos amigos a gente quando elave giúntia no episode Por tudo vai ser tão dec gim Mas o que vocêjuda sua stream pela na minha shota? Quem quer dizer para ficar? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?